Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Educa Ações que Inspiram. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Nicole. Sejam todos bem-vindos. Hoje no programa estamos cheios de novidades, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje teremos como convidados uma dupla de escritores. A Maria e a Janice. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos o convite. As meninas são responsáveis pela produção do Gibi Quando Eu Voltar a Ser Adulto, uma releitura do livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janus Kwasak. Não é isso, meninas? É isso mesmo. E conta pra gente, como foi que surgiu essa ideia? Após a leitura do livro original, Quando Eu Voltar a Ser Criança, nós ficamos extremamente tocadas. É um livro muito importante, que precisa fazer parte das nossas vidas. Foi aí que começamos a pensar uma forma de passar esse ensinamento para as crianças. Decidimos fazer uma releitura. E então veio a ideia de trocar a ordem dos fatos, para que eles pudessem refletir sobre a importância de valorizar o momento da infância. E que a criança também é um ser cheio de saberes, sentimentos. Muito bacana. E será que poderiam dar uma amostra para a gente do que vem nessa história? Claro. Olá, meu nome é Janus Korkizak. Como toda criança, sempre tive uma ótima imaginação. Passava horas e horas pensando em como seria quando eu me tornasse adulto. O meu primeiro desafio em tudo isso foi ao descobrir que havia me tornado um professor de primário. Como é que eu vou dar aula para uma sala de primário se minha única vontade é de correr e de brincar até me cansar? Eu nem ao menos sei como chegar até a escola. Sabe, tudo isso é tão novo e estou assustado. Sempre ouvi dizer que adultos são cheios de responsabilidades e obrigações, que a cada minuto que passa tenho mais medo. Cheguei em minha sala de aula, mas não tenho noção do que fazer. Já sei. Vou deixar que elas façam tudo o que quiserem. Brincar, pular, correr. Tudo o que uma criança gostaria de ter em uma escola. Minha sala de aula será repleta de crianças que não querem ir embora de tão felizes que elas ficarão em minhas aulas. Qual a criança que não gosta de fazer o que quer e na hora que quer? Serei com certeza o melhor professor da escola. Espera, o que está acontecendo? A sala está uma bagunça. Há brinquedos por toda parte. As crianças estão chorando, brigando entre si, se machucando. Não foi isso que planejei? O que você pensa que está fazendo? Ah, não, o diretor. E o que mais acontece? Bom, agora para quem ficou curioso vai ter que ler o gibi por inteiro. E como o pessoal pode fazer para ter acesso a essa história? Bom, então, como fazemos parte de uma ONG por nome Essência de Criança, Essa ONG, ela realiza distribuições de livros gratuitamente para escolas municipais que contêm o ensino fundamental 1. Esses livros são releituras de outros livros adaptados para essas crianças. E com o gibi, quando eu voltar a ser adulto, não será diferente. Será realizada essa distribuição. O mesmo procedimento, que será a distribuição do livro físico. E para quem tem interesse na versão digital, é só acessar o site pelo link ou QR Code que serão exibidos para vocês. Muito bem, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer tê-las aqui. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. E nós que agradecemos pelo convite. Obrigada. Então é isso, pessoal. O Educações que Inspiram chegou ao fim. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Tchau. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.